Quem participou do ProUni deve ficar atento. A partir desta quinta-feira, os estudantes que estão na lista de espera começaram a ser convocados. Cabe ao aluno acompanhar a chamada diretamente com as instituições de ensino. O prazo de apresentação dos documentos e de matrícula vai até 5 de março. E a segunda convocação da lista de espera deve acontecer no dia 8 de março.